Que lindo esse lugar, né, mamãe? É mesmo, minha filha. Muito verde, né? É um ótimo lugar pra gente passar as férias. Vamos passear pela floresta? Vamos conhecer? Vamos. Olha o som dos passarinhos, né? Mãe, tô ouvindo um barulhinho de bebês. De bebês? Aham. É, parece mesmo, filho. Mas eu acho que não tem nenhum bebê aqui. Aqui só tem nós duas. Não é possível, né? Já sei. Vamos procurar, né? Se ele estiver precisando de ajuda... Vamos ver, filho. Pode estar ferido, né? Será que alguém esqueceu um bebê aqui? Eu não acredito. Mãe, eu tô escutando pra o tel, pra ali, ó. Ah, minha filha. Vamos ficar de ouvidos bem atentos e de olhos bem abertos, tá bom? Pode estar em perigo esse bebê na floresta. É, meu amor. Eu não acredito que tenha um bebê aqui. Mas, realmente, nós estamos ouvindo um som. O barulho de um bebê. Faz assim. Você tá vendo alguma coisa, minha filha? Não. Mas a gente continua ouvindo, né? Mas como é que a gente vai passar pra esse rio? Não, acho que é pra cá e ele não tá. Vamos ver se ele tá pra ali. Vamos. Tá. Onde será que ele tá, minha filha? O som parece que está ficando mais alto, né? É. Você tá vendo alguma coisa? Não. Eu não consigo ver. Só escuto. Será que tá em cima de alguma árvore? Mamãe, ele está sozinho. Mamãe, ele precisa da nossa ajuda. É mesmo, meu amor. A gente vai encontrar, vem. Vamos comigo, vamos. Será que ele tá embaixo daquela árvore? Deixa eu ver. Você consegue ver, amor? Eu não tô vendo nada. Não, acho que ali não tem nada, viu? Não tem nada. Não, não é possível. Porque tem um bebezinho aqui nessa floresta. Não é possível. Qual é a mãe que vai deixar um bebezinho? Esquecer um bebê aqui. Mamãe, se a gente deixar um bebê, ele pode ser meu irmãozinho. Ser um irmãozinho? É. Você já tem um irmãozinho, meu amor. Você quer outro? Filha, olha que só a cerola, a coisa que você mais gosta. Ah, e o barulho tá mais alto, hein? Vamos descer, vamos. Vamos por aqui. Cuidado, tá bom? Cuidado com os galhos, meu amor. Ai, sou. Tá mais alto, Valentina. Vamos, vamos, é por aqui, vamos. Será que ele tá na parte das cadeiras? Será que ele tá no meio desse mato, filha? Mas eu acho que o sol não tá vindo daqui, não, hein? Tá muito perto, mas não é daqui exatamente. Eu acho que ele tá lá. Eu tô vindo pra lá. Vamos voltar, vamos. Meu Deus, essa mata é muito grande. Será que a gente vai encontrar essa criança hoje? Eu vou chamar a polícia, senhora. A gente vai encontrar, sabia? O bombeiro, né? Fica bem, essa filha. O Zéu não vai ficar mais alto. Vem. A gente vai encontrar, vamos. Vamos. A gente tá me escutando. Faz tempo o barulho desse bebê. Tá ouvindo alguma coisa? Tá ouvindo alguma coisa? Eu acho que tá meio por aqui, viu? Acho que a gente vai encontrar. Não vai ficar mais alto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL